Então o exercício de pestãs ficou Fá, dois toques, Dó, Ré menor, tudo dois, Lá menor, dois também, Sol menor, quatro toques. Nessa velocidade vocês vão treinar, beleza? E aquele detalhe que eu faço a minha pestã, o meu acorde maior com esse D, agora eu troquei, pra vocês não confundirem, então tanto faz, na verdade com o tempo vocês vão aprender a executar com a pestaninha aqui, então ficou. Tá pra fazer muita coisa dentro disso aqui.